No vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 razões pelas quais você precisa ter uma lente de 50mm. Então, bora lá! É pessoal, muita gente diz que a gente tem que ter como segunda lente, nossa segunda compra de lente, a 50mm. Só que não nos falam por que, quais são os benefícios e por que a gente tem que ter essa lente. Então, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 benefícios dessa lente e apesar dela não ser minha preferida, que eu vou fazer um vídeo na sequência dessa, eu ainda considero uma grande compra, uma excelente compra para se ter como segunda lente. Então, se tu não é inscrito, já se inscreve no canal, já dá joinha no vídeo que mais adiante eu vou fazer mais vídeos sobre lentes. Então, bora pro conteúdo, vambora! O primeiro motivo de ter essa lente é justamente por ela ser uma lente barata e se comparado com as demais, as outras distâncias focais, né? A lente 50mm, ela é a lente fixa, digamos, de entrada para todas as marcas de câmera. Então, Nikon, Sony, Canon, Fujifilm, todas essas têm a 50mm como a lente mais barata caso você queira fazer um upgrade. Então, ela é uma boa porta de entrada para lentes melhores e lentes fixas. O segundo ponto é que a lente 50mm, ela é muito versátil. Essa distância focal, ela é muito parecida com o que os nossos olhos também enxergam. Então, não fica tão grande a diferença de quando a gente vai levar a câmera aos olhos, a gente acaba tendo o mesmo resultado que a gente estava vendo sem a câmera. Então, ela é muito usada tanto para paisagens, até retratos e detalhes, inclusive fotos macro também. Ela é uma lente bem versátil. O terceiro ponto, ele tem a ver com o custo da lente, na verdade. Que os grandes fabricantes, para deixá-la mais barata, acabam usando mais plástico do que qualquer coisa na lente. Tem os vidros e em volta é uma liga de plástico. O que acaba deixando a lente muito leve, na verdade. E não é uma coisa ruim. Eu gosto da lente de plástico justamente por ela ser bem leve. Dá para passar o dia inteiro caminhando com a lente e tu não sente os ombros pesados nem nada disso. O quarto ponto, ele tem a ver com o tamanho da lente. E é ideal também não chamar tanta atenção. Para quem gosta de fotografia de rua, é perfeito. Justamente porque tu vai andar pelas ruas e não vai chamar tanta atenção e não vai levantar suspeita sobre que tu está tirando fotografia das pessoas. E também ela é muito usada para fotógrafos de retratos e eventos. Que por ser uma lente pequena, ela acaba não intimidando tanto a pessoa que tu está tirando foto. Porque tem uma grande diferença de tu colocar uma lente 70-200 gigantesca na frente da pessoa. Ela vai se sentir mais intimidada com a câmera do que uma lente pequenininha, 50mm. Então, os resultados tendem a ser melhor. E para quem gosta de retrato, ela é uma excelente aquisição para quem gosta desse tipo de fotografia. Justamente porque ela não distorce o rosto das pessoas. Ela deixa o rosto de uma forma muito natural, muito suave. E também pelo desfoque de fundo que a lente 1.8 consegue fazer. Bom, já que a gente falou de fundo desfocado, o nosso sexto ponto é justamente esse. Claro que a gente consegue fazer o fundo desfocado com lentes do kit que saem ótimos. Mas é um grande salto de qualidade desse fundo desfocado de uma lente do kit para 50mm 1.8. Por algumas razões. A primeira é que ela é uma lente opticamente superior, na verdade, do que a lente do kit. Ou seja, ela é feita para aquela distância focal de 50mm. E também pelo fato de ela ser 1.8. Ou seja, ela deixa entrar muito mais luz. O diafragma fica muito mais aberto. E como vocês sabem do triângulo de exposição, isso causa um desfoque de fundo muito melhor, muito mais bonito também. O próximo benefício tem a ver com o foco. Isso é uma característica não só das lentes 50mm, mas de todas as lentes fixas. Que o foco é feito especificamente para aquela distância focal, para os 50mm. Ou seja, ele é muito mais rápido e muito mais preciso do que um foco de uma lente de kit. Isso aumenta muito mais a nossa taxa de acerto das fotos. Eu cansei de voltar para casa e passar para o computador e ver que algumas fotos que eu julgava ter acertado foco, elas não estavam tão legais. Então isso é uma grande vantagem das lentes, não só 50mm, mas fixas. O nosso oitavo benefício tem a ver com nitidez. E principalmente nitidez em pouca luz. Por ser uma lente 1.8, diferente das do kit, que são 3.5 até 4.5 até 5, inclusive, é uma grande diferença, uma abertura de diafragma muito maior. Ou seja, ela deixa entrar muito mais luz no sensor da câmera. Isso resulta em dois pontos. O primeiro é velocidades do obturador mais rápidas, ou seja, tu vai conseguir congelar o movimento. E o segundo ponto é que tu pode diminuir o ISO, tendo fotos mais limpas, com menos ruído também. Essa é uma grande diferença das lentes fixas também em comparação com as lentes zoom. O nono benefício, ele pra mim, ele é monumental e ele te torna o melhor fotógrafo. Porque ele te faz pensar na composição. Tu não consegue se safar, na verdade, com o zoom. Tu tem que chegar mais perto ou se afastar um pouco mais, dependendo da fotografia que tu quer tirar. E isso é uma grande diferença dos fotógrafos profissionais e dos amadores. O amador, ele só simplesmente pega e dá um zoom na foto e é isso aí. E os profissionais não. Eles sabem exatamente o efeito que eles querem passar, o sentimento que eles querem passar. Então, por isso, eles podem chegar mais perto ou mais longe da fotografia que eles estão tirando. Por ser uma lente menor e também mais leve, ela acaba te tornando mais ágil no final das contas. Tem também o benefício de não ter o zoom, claro. Porque muita gente perde tempo tentando achar a distância focal. Então, aqui, numa lente fixa de 50mm, é só tu levantar a câmera aos olhos e tu sabe que vai ter 50mm exatamente. Então, pra quem gosta de fotografia mais espontânea, ela é perfeita. Bom, pessoal, vocês viram que essa lente é um verdadeiro canivete suíço, né? Então, caso tu queira se aprofundar mais em tudo que é fotografia, em tudo que tem o tema de fotografia, eu vou deixar um link aqui embaixo com os cursos que me fizeram melhor fotógrafo, ok? Bom, se tu ficou até aqui, tu é um grande vencedor. E eu espero que esse vídeo tenha feito tu pensar mais claramente, ver quais são os benefícios da lente 50mm e se ela é realmente necessária pro teu estilo de fotografia. E valeu por ter ficado até aqui. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal, comenta e dá um like e compartilha com seus amigos pra muitos outros virem esse vídeo. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.